O suco vou beber, assim eu vou ficando bem com o beijo Posso ser saudável, comendo muitas frutas e também os cereais Se o que vai no meu prato é saudável, eu gosto e quero mais Como pra ficar inteligente, como pra crescer bem elegante Salada vou comer, o suco vou beber, assim eu vou ficando bem com o beijo Posso ser saudável, comendo muitas frutas e também os cereais Posso ser saudável, comendo muitas frutas e também os cereais